É nui Começou de lanterninha Que sempre tem loot Mas não é o que a gente quer, então vambora Comprei o Otis e depois você indicou É tudo muito show A bateria não dura nada Então, ô Lucas, é... Mano, é que quando você vai jogar, né Principalmente quando você vai jogar Aí a placa de vídeo trampa, né irmão Aí a bateria seca mesmo Quando você vai jogar, ainda mais se você tem um desempenho mais legal Você configura nas configurações de energia Então vai nas configurações de energia e dá uma mexida lá E coloca desempenho máximo Porque aí a bateria vai realmente Puxar, velho E você tem que jogar na tomada, irmão Porque aí o bagulho É monstro, entendeu? Tem empenho de um PC, isso que é da hora E aí, White? E aí, White? Beleza, meu irmão? Eu conferi o cartucho Eu tô muito louco Essa é a verdade Vamos lá Foco no objetivo, hein, mano Tô parando muito pra tretar, lutear Tô fazendo muita graça Tenho que ser mais Mais objetivo no jogo Antes do game, Pati vendia a arte dele na praia Eu vendia a minha dança, irmão Na praia Era irado Eu dançava o fino do fino Não tinha dançarino melhor naquele achemoado que eu Mentira, tá claro Mas eu dançava, velho Mas enfim Trampei de muita coisa, velho Um dia eu quero vender a arte na praia mesmo Só ficar tranquilão Perderam esse colar de coquinho Vocês nem devem saber o colar de coquinho, né? Quem aí sabe o que é colar de coquinho? Vocês passaram pela fase colar de coquinho? Eu tinha 17 anos na fase do colar de coquinho Então como vocês podem imaginar Eu usei muito colar de coquinho E vou te falar Era muito style aquele bagulho, velho E ele tinha cheirinho E as novinhas ficavam doidas Eu tava lembrando esses dias das histórias Do meio dos meus amig... Ô, caralho Não foi em mim, né? História em mim dos meus amig... Ó, maluco Lá do outro lado Onde eu preciso ir, ó? Aqui arrombado E armadaço Mas não tô conseguindo chegar no meu objetivo, velho Que saco Lutei o primeiro pendrive O jogo não quer que eu pegue o próximo não, mano Tá nem deixando eu chegar lá Ó, tem player ali Correr pelo meio é meio loucura Mas eu não... Metei o crazy Foda-se Os cantos tão com player, velho Por incrível que me pareça Esse aqui parece ser o... Por incrível que me pareça Esse aqui parece ser o caminho mais seguro pra eu fazer Cover pra todo lado Ah Colocar no meu objetivo, né, mano? Ai, é mais um servidor sem o bagulho que eu preciso Ah, eu não queria sair sem matar ninguém Vou morrer, foda-se Mas vou tretar Ficar por aqui e arrumar encrenca Próxima run eu venho de novo aí Tem que fazer isso, né? Eu venho, se eu pegar o item ali tá suave Se eu não pegar não faz sentido ir embora, né, velho? Ficar por aqui mesmo e ver o bagulho pegar fogo Nossa, que grama suspeita da porra Olhei pra aquela grama ali e fiquei em choque, filho Na vez passada tinham dois pendrives Tinha nada Para de me trollar Não tinha não, mano Estou à procura de encrenca Encrenca em dobro Para livrar o nosso mundo da constipação Para unir as pessoas de nossa nação Para renunciar aos mares da verdade, do amor Nossa, não lembro nada Estou inventando tudo Para estender o nosso poder as estrelas Jesse, James Opa Equipe roda Renda-se agora Prepare-se para lutar Miau É isso aí Pior que tinha dois sim Não trola não, mano Eles estão todos de troll Eu tô ligado Vocês estão me zoando Não tinha dois não Só spawnam um por vez Eu vi na internet Tá na internet é verdade Tia, não Agora vocês estão todos combinando Combinando de fazer o meme Eu conheço vocês Vocês acham que eu nunca caí nisso aí Você é personagem do game Segura a câmera na boca? Não, velho A gente é o olho do cara, né, irmão Isso é videogame, caralho Como é que o cara tá com a câmera E você tá controlando o cara da câmera? Porra, tá trolando, tiozão Sou uma pedra Eu não acertei esse tiro, né Mano, eu acertei esse tiro? Mentira, irmão Ah, não, acho que ele já tava morto Caramba, eu vi o colete subindo, velho Que isso? Que foi isso, velho? Que acabou de acontecer, velho? Meu Deus, mano Que que foi isso, velho? Mano What the fuck Just happened, mano Eu dei o tiro Mó distância Eu falei Mano, mentira Que eu acertei, velho Aí cheguei E eludei o cara Falei Mano, tá suave De repente o maluco levanta E a gente tá Se beijando na boca Caramba Que que foi isso, irmão? Mó de zumbi no Tarkov Caralho, mano Que susto, velho Olha, eu tô até meio desnorteado Eu acho que o outro escritz é pra lá mesmo Que que foi isso, meu bom? Olha, a arma veio toda Atreladinha Tá suave demais Caralho, que susto, velho Esses caras colocaram zumbi no game Deve ser, né, mano? Porra, mano Não tava sabendo, não Cara, eu juro Eu não tava acreditando Que eu acertei naquele tiro Eu falei Caralho, acertei esse tiro Tava tipo Sou foda Na cama eu esculacho E, mano Quando eu vejo O maluco tá lá Vivão Que susto Da desgrama, irmão Que susto Da desgrama Tá nesse bunker aqui Nada Vambora Nossa, não tem saída aqui, não? Ué, aqui é o ZB-014 Ah, não tá liberado Beleza Ai, mano Meu Deus do céu, velho Que que foi isso? Já vi o cara ali, já Não tem saída aqui, não tem saída aqui Não tem saída aqui, não tem saída aqui Não tem saída aqui, não tem saída aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, que azar da porra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.